Estamos de volta com Revista Justiça, começando agora a nossa terceira e última hora. Você pode participar pelo WhatsApp, anote aí, 61999758140. E boas-vindas também a você que passa a nos acompanhar ao vivo com a imagem do estúdio da Rádio Justiça pelo YouTube. 10 horas e 5 minutos. Revista Justiça, debate. Tema do debate de hoje, constitucionalismo feminista, já que no último dia 31 foi lançado aqui no Supremo Tribunal Federal o livro Constitucionalismo Feminista, a proteção jurisdicional dos direitos das mulheres. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios uma das coordenadoras dessa obra e também uma das autoras dessa obra, que está na sua terceira edição, professora Cristine Peter, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, que alegria poder estar aqui com os ouvintes da Rádio Justiça, principalmente para falar de um tema que me é tão caro, o constitucionalismo feminista. E ao lado de minhas queridas colegas, professora Manoelita Hermes, professora Cristina Neves, é uma grande alegria estar aqui. Deixa eu apresentar então as nossas convidadas, que também faz parte dessa obra. Doutora Cristina Neves da Silva, seja bem-vinda. Muito obrigada, Sérgio. Bom dia a todos e a todas que nos escutam. É sempre uma alegria estar na Rádio Justiça, ainda mais ao lado das minhas queridas amigas e grandes inspirações, Manoelita Hermes e Cristine Peter. Bom dia a todos. Professora e procuradora federal Manoelita Hermes, seja bem-vinda também. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. É uma alegria estar aqui. Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem. Vamos então conversar um pouco sobre constitucionalismo feminista e essa obra é recém-lançada. Agradeço. É sempre uma alegria estar aqui na Rádio Justiça. Professora Cristine Peter, a senhora já me provocou a curiosidade. Por que o constitucionalismo feminista é um tema caro para a senhora? Pois é, Sérgio. Na verdade... E o que é também? Gostaria que a senhora já fizesse essa explicação. Vamos aproveitar e já falar das duas coisas, né? Primeiro, é um movimento mundial, é uma rede de professoras de direito constitucional que se reuniram em torno da seguinte pergunta, da simples pergunta. Cadê as mulheres constitucionalistas do mundo todo? Por que elas são invisibilizadas? Por que elas não estão nos folders dos principais congressos de direito constitucional do mundo? E aqui no Brasil a pergunta não foi diferente. Nós, professoras de direito constitucional, há mais de uma década estávamos nos perguntando quem éramos nós, quem éramos as professoras de direito constitucional. E esse movimento que começa principalmente no Canadá, mas reunindo professoras da Europa, da Austrália, da Nova Zelândia, inclusive da Inglaterra também, é um movimento acadêmico que reúne principalmente as professoras que não estão no mainstream, não estão nas pautas mais visíveis do direito constitucional de seus países. E a partir disso, nós, aqui no Brasil, nos reunimos para simplesmente nos conhecermos. Então, a primeira obra, esse já é um terceiro volume, nosso projeto tem muitos volumes pela frente, e se tudo der certo, de dois em dois anos vamos estar provocando a reflexão sobre isso. Mas nesse terceiro volume, que inaugura aí uma perspectiva mais jurisprudencial, envolvendo a Suprema Corte, envolvendo análise de decisões, e muitas vezes a reescrita pela perspectiva das mulheres, é uma novidade. E nós estamos trazendo isso a partir dessa vontade. Então, por que é muito caro? Porque fez eu me encontrar com professoras queridas do Brasil inteiro, né? Nós temos Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, todo mundo muito envolvido com essa temática, na busca de nos conhecermos. O que nós, professoras, estamos produzindo, estamos pesquisando, estamos escrevendo. Então, isso é uma delícia, porque daí eu tenho a chance de conhecer melhor e estar mais perto, e poder citar e poder referenciar professoras como a professora Manelita, a professora Cristina Neves, isso para mim é uma alegria sem fim. O que vocês podem acrescentar, doutora Cristina? Sérgio, esse movimento é essencial e necessário. As mulheres, elas são invisibilizadas em todos os aspectos públicos da vida, né? Seja na vida profissional, na vida acadêmica. Então, esse movimento, que é alavancado no Brasil pela professora Cristina, a professora Melina e a professora Estefânia, ele é necessário para esse reconhecimento, essa voz. E é importante também o olhar da mulher sobre o direito, né? A gente tem, as mulheres, elas têm perspectivas diferentes pelos lugares que elas ocupam na sociedade. São lugares distintos dos homens. Então, essa visão do direito traz peculiaridades e traz reflexões únicas, que é importante essa viabilidade, essa visibilidade. Eu sou muito honrada, né? Tenho muita gratidão às professoras que coordenam essa obra pelo convite de participar do terceiro volume, e também por trazer essa reflexão, essa atenção da mulher no direito, né? Em todas as suas formas, em todas as suas matérias. Então, é um movimento de reconhecimento, né? E principalmente também de evolução jurídica e social, né? Até de expansão democrática, assim, de realmente trazer essa perspectiva dos invisibilizados, né? O constitucionalismo, ele é baseado na quebra do antigo regime. E essa quebra, ela é a que a gente pode considerar parcial, se ela realmente só trouxe a cidadania e a ampliação de espaços públicos para uma parte da sociedade. Então, o constitucionalismo feminista, ele traz essa reflexão crítica sobre a atenção da participação efetiva das mulheres nesse debate público. E para a senhora, professora Manolita Hermes, como foi participar desse livro, a importância desse constitucionalismo feminista? É uma honra. Eu acompanho esse projeto, que eu considero belíssimo, das professoras Melina Fachin, Stefani, da querida Cristine Péter, que está aqui ao meu lado. Eu acompanho desde a edição do primeiro volume. Me chamou muita atenção, já tive uma imediata identificação com o projeto e me senti muito honrada pelo convite para fazer parte dessa terceira edição. Eu gosto sempre de trazer uma perspectiva de análise histórica para o que a gente trata no mundo jurídico. E esse constitucionalismo feminista diz, sim, com esse resgate da nossa formação, inclusive, como elite jurídica e formação jurídica brasileira mesmo. Vamos lembrar que temos uma sociedade patriarcal. Nós tivemos os primeiros cursos jurídicos lá de 1827, sempre inspirados na nossa antiga metrópole, Portugal, e naqueles homens que iam ali beber daquela cultura europeia, patriarcal também, machista, e aqui trouxeram esse modelo, digamos, com essa mesma inspiração. Então, vamos ter a formação intelectual jurídica brasileira nesse momento histórico, sobretudo com homens. E isso perpassa toda a nossa história até o momento atual. Então, quando a gente fala de constitucionalismo feminista, vamos perguntar onde estão as mulheres no direito? Quem são essas mulheres no direito? O que elas produzem na academia? Então, já foi dita essa palavra aqui de invisibilização, que vem desse processo histórico, de estarmos apartadas dessa formação intelectual, dessa formação acadêmica, jurídica. E esse projeto traz essas mulheres, mostra o que essas mulheres produzem e o que essas mulheres propõem no sentido do projeto constitucional de igualdade material. Inclusive, temos um trecho que a ministra Rosa Weber participou do lançamento desse livro aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, e ela traz já um ponto de vista importante. Vamos escutar. Nos espaços de poder, a voz das mulheres, a nossa voz, não tem o mesmo peso da voz maçofina. Meu ar exagero, segundo o penso, na afirmação de que as mulheres, a mais das vezes, são invisibilizadas, preteridas e mesmo silenciadas. Com um lançamento de obra tão expressiva, relovo a minha fé e a minha esperança ao constatar que a luta por uma sociedade substantivamente igualitária e verdadeiramente democrática conta com mulheres inspiradoras. Pois é, doutora Cristine Petter, fala forte, robusta, colaborando também com tudo aquilo que vocês já haviam falado aqui de início e traz esperança, justamente esta missão que a senhora destacou aqui desta publicação, que está na sua terceira edição. A ministra Rosa, ela foi a prefaciadora do nosso primeiro volume. Quando o projeto, nós conhecemos o projeto, é muito interessante pensar que esse projeto foi um projeto em que nós nos perguntávamos por que as professoras, pesquisadoras, e nós começamos fazendo uma lista de professoras. Quem são as professoras doutoras com pesquisas ativas em direito constitucional estrito senso do Brasil? Nós tínhamos uma lista de 30 e poucas professoras, que logo que as pessoas foram sabendo do projeto, essa lista se agregou. Hoje temos mais de 80 professoras de direito constitucional e toda a lista é muito perigosa, né, Sérgio? Porque a lista inclui e exclui pessoas. Então, é uma lista aberta em que nós todos os dias incluímos professoras de direito constitucional e nós temos uma lista com doutoras porque muitas vezes os homens que organizavam os congressos de direito constitucional diziam, olha, eu não tenho pessoas qualificadas para colocar, eu não tenho mulheres qualificadas, as ministras do Supremo só são duas. Eu falei, mas as constitucionalistas do Brasil não são só as ministras do Supremo. Então, eu fiz questão de incluir a ministra Rosa no primeiro volume como prefaciadora, por quê? Porque nós precisávamos dialogar e mostrar a ela que também ela poderia dizer não e indicar outras professoras de direito constitucional. Então, fomos apresentar o projeto a ela, né, eu, professora Melina, professora Estefânia, e ela de pronto foi muito prestativa, muito aberta ao projeto e isso era 2018, né, e até hoje ela tem sido uma grande incentivadora e colaboradora da nossa pesquisa e daquilo que nós estamos fazendo com o constitucionalismo feminista no Brasil. Então, realmente, a presença da ministra Rosa Weber aqui no lançamento desse terceiro volume, né, é uma obra em volumes, né, com mulheres diferentes, nós só temos cinco autoras que participaram de todos os volumes, né, as três organizadoras, que somos nós, a ministra Maria Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar, uma constitucionalista que nos inspira demais, a gente, nós a chamamos carinhosamente, né, de a nossa decana do direito constitucional aqui em Brasília, e a Carolina, que é uma assistente minha, hoje mestranda, e que esteve conosco também em todas as obras. Então, é realmente muito importante essa participação das autoridades federais, né, como a ministra Rosa, como a ministra Maria Elizabeth, porque elas fazem o direito constitucional acontecer. Elas aplicam nas suas práticas de magistradas, de mulheres constitucionalistas, aquilo que nós estamos pesquisando, aquilo que nós estamos fundando como uma escola de direito constitucional, né, de e para mulheres, como eu costumo dizer. Infelizmente, a ministra Maria Elizabeth Rocha não pôde comparecer devido a compromissos da agenda, mas nós selecionamos também aqui um trecho da participação dela justamente nesse lançamento. Vamos ouvir. Deslegitimar os arquétipos opressivos a fim de oferecer funções alternativas, contrárias e críticas. É precisamente o que o constitucionalismo feminista oferece. Uma reflexão sobre a impostura heteronormativa versus a possibilidade de todos serem partícipes de um bom dia e igualitário que revisita paradigmas identitários. E a importância, então, desse trabalho feito junto com a ministra Maria Elizabeth e a doutora Cristina, o que a senhora pode acrescentar? A ministra Elizabeth, ela é um ícone, né, para todas as mulheres no direito. Principalmente a corte que ela ocupa. Exatamente. Ela é a única mulher, né, que atualmente ocupa e a única mulher que já ocupou o STM. Então, isso é um marco muito necessário, né, uma corte militar. Ela é a única mulher que compôs a corte até hoje, que compõe a corte. E isso tem um simbolismo muito importante, inclusive sobre como a presença das mulheres em determinados espaços. Ela é, infelizmente, apenas, ela é a única, né, na corte, mas é realmente uma mulher, né, uma jurista que tem o peso de várias. Ela é realmente uma inspiração, ela tem uma formação e um conhecimento jurídico gigante. E ela realmente, dentro dessa questão feminina, né, feminista do direito, ela é um marco e uma representação muito forte. Uma pessoa, né, uma jurista, além do seu conhecimento maravilhosa, sempre incentivando outras mulheres, trazendo essa importância, essa fala, acolhendo, apoiando, incentivando, e, acima de tudo, inspirando. Eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre mulheres, ter essa visão de reconhecimento, né, das mulheres se reconhecerem em determinados espaços. E a ministra Elizabeth, ela cumpre esse papel maravilhosamente bem. Eu costumo, até já comentei com ela, que eu vejo ela como uma pessoa à frente do tempo, né, professora Manoelita, a ministra Maria Elizabeth. Com certeza, à frente do seu tempo. E quando falamos sobre o constitucionalismo feminista, eu assentuei aqui anteriormente na minha fala um pouco a parte acadêmica e de formação jurídica, mas é preciso também trazer em complemento à minha fala a necessidade de ocupar espaços. E é sobre isso que a gente está falando. Então, eu trago três elementos. Inspiração, representação e reconhecimento. E a professora Cristine Petter falou aqui na ministra Rosa, que é a terceira mulher no Supremo Tribunal Federal, que traz também inspiração, representação e reconhecimento. E vamos falar da ministra Elizabeth como primeira e única no STM. E ver essas mulheres ocupando esses espaços, vamos falar aqui da ministra Helen Greys, da ministra Carmen e da ministra Rosa e no STM da ministra Elizabeth, possibilita a outras mulheres a capacidade de sonhar, de sonhar também ocupar esses espaços. Não como algo realmente quimérico, longe, mas sim como algo factível e um projeto, sim, constitucional e feminista. E já temos toda a expectativa, né, para a indicação de um próximo ou de uma próxima ministra com a saída da ministra Rosa Weber, né, doutora Cristine Petter? Pois é, estamos nessa expectativa, não queríamos e estamos trabalhando com muita empolgação, né, nessa lista de possíveis mulheres para ocupar. Eu acho que nós mulheres, especialmente as constitucionalistas, porque o constitucionalismo feminista não é para as mulheres, é para a sociedade, né, uma sociedade igualitária em que homens e mulheres estão nos espaços de poder, decidindo sobre políticas públicas, conduzindo a vida social a partir de múltiplos olhares, é sempre um benefício para a sociedade. Então, homens estão incluídos. E é nesse ponto, né, o movimento mundial se chama, inclusive, He for She, em que os homens estão aí, como as canetas, estão sendo convidados por nós, mulheres, para olhar para esses espaços de poder, sejam os cargos de ministros do Supremo, sejam outros cargos importantes da República, como ministros de Estado, né, que têm que ser ocupados por mulheres. Inclusive, Sérgio, gostaria de fazer a propaganda de um projeto que eu recém lancei junto da Faculdade de Direito da Universidade de Bairro, Brasília, que se chama Empoder, é um projeto de extensão em que nós vamos ser um observatório de mulheres no poder. Esse observatório vai se preocupar, principalmente, em Brasília, com a cúpula-cúpula, ou seja, as ministras do Supremo e conselheiras do CNJ, as deputadas e senadoras do Congresso Nacional, as ministras de Estado, e se nós tivéssemos uma presidenta da República, com ela também. Então, nós vamos monitorar, durante dois anos, o afazer dessas mulheres e tentar entrevistá-las, e tentar acompanhá-las nas suas tarefas, nesses cargos de poder, para relatar, através da técnica observação e dos relatórios etnográficos, um pouco de como é o exercício desse poder por mulheres e quem são suas possíveis sucessoras, ou seja, quem tem perfil para aguentar esse tranco que é ser mulher, minoria, em espaços de poder público. O nosso objeto vai ser efetivamente Brasília, porque é o local que a gente vive, mas isso pode ser reproduzido em projetos estaduais e até, de repente, no governo do Distrito Federal. Mas isso é para dizer o seguinte, enquanto as mulheres não estiverem ao lado dos homens, a nossa democracia está pela metade. Enquanto os espaços de poder das cúpulas, a gente fala em tetos de vidro e paredes de cristal, enquanto esses tetos de vidro e paredes de cristal não estiverem quebrados, nós não estaremos vivendo uma democracia plena, uma democracia igualitária, uma democracia total, como o artigo 5º da Constituição falou. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. É para efetivamente o Estado Constitucional, inaugurado em 1988, ter a participação de mulheres e homens. Então, sair a ministra Rosa e entrar um homem para nós é um retrocesso. Então, de alguma forma, é um retrocesso social, é um retrocesso para a sociedade e, neste ponto, com Carolina Caputo, que escreveu recentemente um artigo sobre isso, eu digo que vai ser uma lástima se o presidente da República realmente substituir a ministra Rosa por um homem. Por mais qualificado que ele seja, por mais adequado a posição de ministro do Supremo, há muitas mulheres que também podem ocupar esse espaço e é disso que estamos falando aqui. A professora Cristina é importante, como trouxe a professora Cristina. Não estamos aqui falando de um clube exclusivo de mulheres, mas a participação igualitária. É importante destacar isso para o nosso ouvinte porque fica aquela impressão que é uma panelinha. A questão é que a panelinha existe e ela exclui as mulheres. A questão é que os homens já estão ali com esse poder e as mulheres estão excluídas desse poder decisório de uma forma geral. Isso no âmbito jurídico, no âmbito político, a gente tem lutado e é uma luta muito extensa já pela maior representatividade das mulheres no legislativo. A gente está no ranking ainda muito baixo dessa representatividade. A gente hoje em dia tem políticas voltadas para isso, para a gente, enfim, você tem um percentual de candidaturas. Não existe uma reserva de vagas, infelizmente, até com a redistribuição do fundo de campanha, que inclusive foi objeto de uma DI aqui do Supremo Tribunal Federal e inclusive também foi abordado na obra. Você tem essa preocupação na distribuição de fundos para você garantir candidaturas viáveis, mas, infelizmente, as mulheres não estão conseguindo por diversos obstáculos, inclusive partidários, sociais, jurídicos. A gente, hoje em dia, também tem uma atenção para a questão da violência política de gênero, mas as mulheres não estão conseguindo ter uma representatividade efetiva nos lugares públicos. Então, caso a vaga da ministra Rosa não seja, enfim, uma mulher não ocupe esse lugar, quer dizer, a gente já tem uma baixa representação no Supremo de mulheres, na sua composição. Então, vai ter esse retrocesso ainda maior e a gente já teve outros retrocessos em outros tribunais. Aqui a gente cita, inclusive o TSE, que na vaga das juristas apenas duas mulheres ocuparam essas vagas no TSE. Hoje em dia, eu vejo que existe sim uma preocupação na formação de listas dos tribunais de ter a presença pelo menos de uma mulher. Eu acho que esse movimento de mulheres, hoje em dia, pelo menos impõe um constrangimento à não presença de mulheres nas listas. Mas a questão é que na hora da escolha, infelizmente, os homens são selecionados. Então, isso, como a professora Cristine muito bem pontuou, é um déficit democrático. A mulher, fora do debate público, fora de uma forma muito, uma presença muito pequena, muito minoritária, quer dizer, nós somos mais da metade da população e ainda somos vistas como uma minoria. Isso tem que mudar. E eu acho que quando o constitucionalismo feminista traz essa questão de gênero, a gente traz outros recortes outras atenções a outras questões, como de raça, de acesso à justiça, da questão da heteronormatividade. Então, a gente tem que buscar, e isso é uma coisa que o professor Daniel Sarmento fala muito, sobre o propósito do constitucionalismo, que é incluir os excluídos. A Constituição, ela traz, eu vejo, esse objetivo, no final, de uma sociedade livre e justa, que é o papel que a gente se propõe como sociedade. Então, acho que a gente tem que valer, fazer valer o texto constitucional nesse aspecto. Professora Manolita, sobrou alguma coisa ainda para acrescentar depois de duas exposições dessas convidadas tão queridas? Tarefa difícil, não? Tentar acrescentar. A expectativa da senhora, então, para a sucessão da ministra Rosa Weber. Eu sempre trago essa análise do constitucionalismo feminista. A gente falou muito aqui sobre igualdade. Igualdade é um dos princípios que nos inspira. e aí falamos da parte substancial da igualdade material. Precisamos ter o mesmo tratamento, as mesmas possibilidades, mulheres e homens nessa sociedade forjada pelo machismo e patriarcal. Mas estamos falando também de liberdade. Quando eu comentei sobre ocupação de espaços, nós vamos falar dessa mulher que foi, ao longo da nossa história, sempre muito associada a tarefas de cuidado, a tarefas que não dizem com poder, não dizem com liderança, e vamos possibilitar a essa mulher à luz da liberdade, à escolha. Eu tenho vontade de, eu desejo, eu decido, eu posso. Então, estamos falando sobre liberdade. Então, aquelas que tenham essa liberdade garantida e esse desejo de ocupar espaço, de poder, devem ter esse caminho possibilitado. Mas, para isso, precisamos de um outro princípio, que é o da solidariedade. Então, como sabemos que esses espaços são majoritariamente ocupados por homens e as decisões políticas muitas vezes também são feitas por homens, precisamos desse olhar solidário, que eles compreendam que esse projeto constitucional os inclui também como aqueles que precisam ceder espaço e possibilitar essa ocupação à luz da igualdade e da liberdade. Então, eu falo de solidariedade no sentido de Angela Davis, no sentido de união. Então, eu vislumbro todas essas possibilidades para tribunais nessa linha mesmo de união, de solidariedade para mais uma vez implementar esse projeto constitucional. Professora Cristine, a senhora falou também sobre este movimento que ele não se restringe ao nosso contexto brasileiro. Quais são experiências internacionais de destaque nesse campo e como podemos aprender com essas experiências para fortalecer a proteção dos direitos das mulheres aqui no nosso país? Sabe, Sérgio, infelizmente, a situação de desigualação entre homens e mulheres quando estamos falando de cúpula de poder, ou seja, quando estamos falando de ministras de supremos cortos, quando estamos falando de deputadas e senadoras de congressos nacionais e federais, quando estamos falando de presidência da república, tem uma situação muito parecida no mundo todo. mesmo os países em que o feminismo existencial ou cultural ou feminismo que está no dia a dia das pessoas como uma premissa a ser alcançada há dois séculos, três séculos, não há nada mais do que isso em qualquer país, mesmo os mais avançados em termos de feminismo, é uma realidade que não conseguiu chegar a esses espaços de poder de cúpula. Então, as experiências, muito embora o Brasil seja o centésimo, o quadragésimo, o sexto, uma vergonha em termos de participação feminina, por exemplo, no legislativo, a realidade dos outros países, nós na América Latina estamos ali ao lado do Haiti, na pontinha inferior dessa representatividade, do ranking de representatividade. Mas, os outros países também têm uma luta muito em glória. As mulheres, elas são excluídas desses espaços de poder de formas muito semelhantes no mundo todo. Então, o que as minhas colegas, nós temos, eu, professora Melina e professora Estefânia, um grupo com as canadenses que inventaram, inclusive, o termo constitucionalismo feminista, que é a professora Beverly Baines e parceiras, professoras que, inclusive, são de Israel, outras que são da Europa ocidental e oriental, nós temos canadenses, neozelandesas participando do projeto, é um projeto muito bacana. E a professora Beverly fala, olha, desde 2010, quando efetivamente nós resolvemos lançar o movimento como uma rede mundial de professoras de direito constitucional, nós precisamos anotar que a evolução em todos os países, mesmo os mais avançados, como é o caso dos nórdicos, é muito lenta em termos de incremento da participação feminina na política de cúpula. O que acontece é que esse movimento, ele também tem subprodutos, vamos chamar assim, nas políticas locais, nas políticas, né, menos avançadas em termos de hierarquia dentro dos estados. Mas a luta mundial é sempre a mesma. Precisamos de mais, né, Congresswoman, né, que são as deputadas federais, precisamos de mais senadoras, precisamos de mais presidentes da república, precisamos, então, essa é uma luta mundial que é muito parecida. E se formos falar de Suprema Corte, que é o recorte da nossa pesquisa com as canadenses, nós, as canadenses, estamos olhando para a Suprema Corte do Canadá e a do Brasil e comparando exatamente o objeto desse terceiro volume, que são as decisões judiciais em que se utiliza a perspectiva de gênero como um fundamento jurídico relevante para o devido processo legal substantivo. Eu sei que o nome, né, assusta, né, quem não é da área, porque o Estado de Direito é, na verdade, o devido processo legal. Você dá condições iguais de acesso às normas jurídicas e ao direito, seja pelo plano do Estado, que é o caso do Poder Judiciário, seja pelo plano dos contratos, das relações entre particulares. Sempre com a Constituição mediando através das verdades, dos direitos sociais, econômicos e culturais e também daquilo que a gente tem chamado de direitos difusos, que são aqueles que não podem ser capturados por uma única pessoa, como o direito ao meio ambiente, a inclusão, né, digital e etc. Então, dentro desse paradigma gigantesco que o direito constitucional raiz, vamos dizer assim, coloca, qual é a participação das mulheres efetivamente na construção desses direitos? É o que o nosso terceiro volume traz, né, ou seja, mulheres que falam sobre o direito constitucional, que decidem sobre o direito constitucional e infelizmente no mundo todo a professora Beverly fala não pense que aqui no Canadá é tão diferente do Brasil, muito pelo contrário, ela está bem impressionada como nós temos, eu tenho uma coleção de mais de 50 decisões em que o Supremo Tribunal Federal decidiu com perspectiva de gênero. Mesmo tendo nove ministros e só duas ministras, mesmo que o feminismo no Brasil seja uma controvérsia, ainda é uma expressão com cunho negativo para muitas pessoas, tanto é que nós tivemos dificuldade com essa expressão constitucionalismo feminista, muitas constitucionalistas dizem, eu não sou feminista não, não precisa ser, você não precisa, você só precisa ser quem você é, era esse o nosso mote para conseguir com que as pessoas tirassem um pouco, porque o feminismo aqui não é a luta simples e pura pelos espaços da mulher, nós temos todas as interseccionalidades e o constitucionalismo tem a obrigação de incluir os homens, então é mulheres e homens juntos em direitos e obrigações nos termos desta constituição, isso é uma loucura porque a gente desagrada os homens, a gente desagrada as mulheres, faz uma história aí que não é uma história fácil de contar, mas nós estamos muito empolgadas e temos muitos anos pela frente para que o constitucionalismo feminista possa vigorar aqui e a Lures, ou seja, nos outros países também. E no Canadá então, já que a senhora fala do Canadá, o que ela conta que acontece lá? Qual a diferença do nosso Supremo e o Supremo de lá? Temos uma diferença deliciosa que eu sempre gosto de ressaltar, deliciosa, que é a quantidade de mulheres na Suprema Corte do Canadá, lá eles têm maioria, então as mulheres muitas vezes, inclusive quando houve uma fala, eu não me lembro mais se é recente, acho que faz uns cinco anos já, não é tão recente assim, a pandemia nos tirou um pouco dessa linha do tempo, ficamos meio perdidos em relação a tudo isso, mas em que estava um momento de indicação de uma mulher e aí perguntaram por que uma mulher vai manter a maioria feminina na Corte Suprema e o presidente, enfim, o primeiro-ministro, a autoridade do Canadá responsável pela indicação falou assim, porque tem que ser uma mulher, ou seja, é natural que seja uma mulher, sai uma mulher, entra uma mulher, então, obviamente que o feminismo cultural, aquele que está na base desses homens, da educação de homens e mulheres, da educação da sociedade civil, acha natural que seja uma mulher, mas, a par disso, as decisões nem sempre são tão em perspectiva de gênero assim, porque ter mulheres no poder não representa necessariamente que os direitos das mulheres serão amplamente reconhecidos. Nós aqui no Brasil estamos tentando colocar mulheres no poder, independente se elas sejam feministas ou não, mas, de alguma forma, obviamente que depois a segunda reflexão, o momento posterior, é tentar mostrar que a igualdade precisa ser construída por cabeças, mentes e corações que queiram, no nível de sororidade, de solidariedade, se reunir para pensar realmente na igualdade material. Você está ouvindo aqui pela Rádio Justiça e também pelo canal da Rádio TV Justiça no YouTube, esse debate sobre o constitucionalismo feminista. Estamos conversando com as nossas convidadas, a professora Cristine Peter, também a advogada Cristina Neves da Silva e a professora e procuradora federal Manolita Hermes. Elas fazem parte do livro Constitucionalismo Feminista, a proteção jurisdicional dos direitos das mulheres, terceira edição. Vou fazer um parênteses agora, falar sobre essa questão que envolve a questão do preconceito contra as mulheres. Temos uma pesquisa feita pelo Programa das Autas Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, mostra que no Brasil 84,5% das pessoas têm menos, têm pelo menos um tipo de preconceito contra as mulheres. Vamos ouvir a reportagem sobre esse estudo com a Aline Barcelos e voltamos aqui com as opiniões das nossas convidadas. A pesquisa foi feita em 80 países e abrange mais de 85% da população mundial. Segundo o levantamento, quase 90% das pessoas de todo o mundo, independentemente do sexo, têm algum tipo de preconceito contra as mulheres. O recorte feito no Brasil apontou que 84,5% das pessoas têm pelo menos um tipo de preconceito contra as mulheres. Os piores indicadores no país são em relação à integridade física, que levam em conta a violência íntima e o direito à decisão de querer ou não ter filhos. 75,56% dos homens têm esse preconceito no Brasil e 75,79% das mulheres também têm. Para a advogada Cris Cavalcante, que atua na área da violência doméstica, este cenário é um reflexo de uma cultura antiga que pregava a supremacia masculina. Esse preconceito contra a mulher na verdade ele ocorre justamente pelo exercício das relações de poderes desiguais que ocorreram durante a história e essa formação do gênero de ser menino a partir dessa evolução histórica, social e cultural que consome essa mulher justamente a isso, a esse papel de subordinação, objetificação, incapacidade, vulnerabilidade, cuja essa função a princípio era essa reprodução e a questão doméstica. Então, diante dessa evolução social é que nós desencadeou essa sociedade machista em que a gente vive. Na área política, 39,91% das pessoas revelaram preconceito de gênero e acreditam que as mulheres não são tão boas políticas como os homens ao desempenharem a mesma função. Além disso, acreditam que as mulheres deveriam ter menos direitos do que os homens. A educação tem o menor índice de preconceito. 9,59% dos entrevistados acreditam que a universidade é mais importante para o homem do que para a mulher. Para 31% dos brasileiros, segundo o levantamento, os homens teriam mais direito ao trabalho do que as mulheres. Segundo o relatório, apenas 15,5% dos brasileiros não têm preconceito contra as mulheres. Em 2012, esse número era de 10,2%. O Programa Nacional das Nações Unidas fez algumas recomendações para mudar este cenário, como o fortalecimento dos sistemas de proteção e assistência social que atingem as mulheres, promoção da inclusão financeira para a geração de renda a longo prazo, combate à desinformação de gênero e também ao discurso de ódio e violência, investimento em leis e medidas políticas que promovam a igualdade das mulheres na política. A doutora em Sociologia da Universidade de Brasília, Ana Paula Antunes Martins, concorda com estas orientações como forma de acabar com o preconceito. Isso significa que nós temos que lidar muito seriamente com a transformação de representações, de crenças, mentalidades a respeito da desigualdade de gênero e a respeito da emancipação das mulheres, da sua capacidade de tomar decisões livremente e da sua capacidade de ocupar qualquer espaço público ou privado sem o risco de sofrer violência e sem o risco de sofrer discriminação. Precisamos incrementar as nossas políticas públicas, não apenas para responsabilizar agressores, mas para promover educação em gênero e sexualidade com recorte racial para que a nossa sociedade atinja o mais rápido possível a justiça social que marca as democracias. O Brasil apresentou resultados parecidos com o de países como a Guatemala, Romênia, Eslováquia, México e Chile. No cenário mundial, mais de um quarto da população acredita que é justificável um homem bater na esposa. cerca de 87% das mulheres e 90% dos homens de todo o mundo apresentaram pelo menos um preconceito de gênero nas dimensões analisadas. Rádio Justiça de Brasília, Aline Barcelos. Pois é, doutora Cristina Neves, esta reportagem traz dados assim que a gente fica pensando, poxa vida, é tudo isso mesmo? O que a senhora achou disso tudo? Sérgio, são muitos comentários sobre a matéria. Enfim, os dados, eles são muito tristes, mas, infelizmente, eles não surpreendem quando a gente vê esses dados ao lado de outros. Então, quando fala da questão da representatividade da mulher na política, esse dado, ele é realmente o reflexo do que a gente tem no legislativo, infelizmente. Então, é essa visão que a mulher não pertence nesses espaços públicos. Então, quando fala que a mulher não tem, que o homem é mais capacitado, são vários discursos, várias narrativas, que o homem é mais capacitado, que a mulher não tem interesse. Essas são as falas de exclusão e de opressão, na verdade, das mulheres nos lugares de poder e, nesse caso, no legislativo. Outro ponto que eu achei muito interessante na reportagem diz respeito ao homem e ao trabalho, que o homem merece mais, o homem trabalha mais. E aqui, na verdade, o que a gente tem que pontuar é que, na verdade, se fala de trabalho remunerado, porque o que se entende é que a mulher tem que estar em lugares de trabalhos não remunerados. Quando a mulher cuida da casa, quando todos os trabalhos que a mulher tem de criação de crianças, de idosos, porque a mulher é sempre colocada nesse lugar de cuidado, sempre visto que ela tem que fazer isso por amor. Então, o amor não se cobra. Então, a mulher, ela trabalha sim, o direito ao trabalho da mulher, ele existe, só que ele não é remunerado na sociedade que a gente vive. Então, quando se fala de trabalho, não se diz que a mulher não trabalha, se diz que ela não merece a remuneração pelo trabalho que ela exerce. Então, isso foi um ponto que me chamou muita atenção sobre isso. E isso é uma discriminação muito forte. Então, quando se vê esse dado, que é altíssimo, ele faz muito sentido quando a gente não reconhece o trabalho que as mulheres exercem. Quando a gente coloca os trabalhos não remunerados a cargo das mulheres, a gente fala que o homem merece a remuneração pelo trabalho e a mulher não. Então, infelizmente, são dados tristes, mas coerentes com o reflexo que a gente tem da sociedade. Professora Manolita Hermes, 84,5% das pessoas, pelo menos um tipo de preconceito contra as mulheres. O que a senhora avalia, como a senhora avalia essa reportagem? Eu confesso que esses dados não me trazem perplexidade. E eu lanço aqui um desafio de uma nova pesquisa que possa mostrar a interseccionalidade em relação ao gênero. O que é a interseccionalidade? Como que é? A interseccionalidade. Então, vamos tentar falar da mulher, sim, como nós já estamos falando aqui, mas nós estamos em um país continental, em um país diverso, em um país plural, permeado aí na sua formação por diversas origens. Então, nós podemos trazer dados não só em relação à mulher, nesse sentido amplo, mas também em relação à mulher negra, como eu. Então, a gente já vai trazer novas perspectivas de preconceito e discriminação. Uma mulher branca, uma mulher negra. A mulher branca tem sobre ela esse olhar diferenciado à mulher negra mais ainda. Vamos trazer a mulher indígena? Estamos falando dos povos originários. onde estão? Como? Qual o olhar que a sociedade tem sobre essa mulher indígena? Sobre o trabalho para essa mulher indígena? Falamos aqui, vimos, sobre o trabalho para o homem e para a mulher indígena, tarefa de cuidado e para essa mulher. Deve permanecer naquela situação originária ou pode vir também integrar e ocupar espaços? Podemos falar também de regionalismo nesse nosso país. Nós sabemos das assimetrias regionais do Estado, do Estado que eu digo país, Estado brasileiro. E aí vamos ver Nordeste, Norte, em completo descompasso em relação a Sul e Sudeste, por exemplo. Então, a mulher nordestina, será que sobre ela recai o mesmo olhar que existe sobre a mulher do Sul ou do Sudeste? Então, aí nós podemos trazer novos elementos, é o que eu digo aqui de lançar essa perspectiva para novos dados que possam trazer ainda mais surpresas e possam estarrecer. Professora Cristine Petter, o que podemos falar então dessa pesquisa só para encerrar? A pesquisa é relevantíssima já pela sua existência, ou seja, colocar a mulher ou as condições em que a mulher está na sociedade, no mercado de trabalho, no imaginário sociocultural de todos os cidadãos e cidadãs brasileiras, é um ponto importantíssimo. e como a Cristina nós não ficamos assustadas com o resultado, mas ficamos tristes e de alguma forma com aquela sensação de que temos que trabalhar mais. Nós sabemos que a discriminação contra a mulher, nós vivemos a discriminação contra a mulher, nós experienciamos as discriminações contra as mulheres no nosso país, então ela existe, está entre nós e nós experimentamos todos os dias, mas quando isso é colocado em números através de pesquisas com essa tecnologia e essa metodologia toda especial das pesquisas de opinião, ela realmente nos coloca diante de um quadro muito estarrecedor, muito surpreendente, não porque nós achássemos que não existia discriminação, mas porque coloca em números aquilo que a gente vivencia como experiência de dor, experiência de exclusão, experiência de sofrimento, então de alguma forma eu acho que é super relevante que as pesquisas avancem, antes as mulheres tão invisibilizadas que elas sequer eram objeto de qualquer pesquisa, então, ah, porque aumentou o número disso, aumentou o número, na verdade começamos a olhar para isso e a colocar em números, o aumento vem dessa conscientização de que é preciso falar sobre, que é preciso colocar a mulher num lugar onde ela ocupa na sociedade os espaços, sejam espaços de poder para dizer, olha, está muito aquém da necessidade de uma democracia paritária ou nesses espaços de violência, de exclusão, de invisibilização, de silenciamento, eu acho que é isso que essa pesquisa traz e nós estamos neste ponto muito felizes de vir à tona esses números tão tristes e estarecedores. É, bem triste e estarecedor. Professora Cristina Neves, vamos falar da colaboração de vocês aqui para esta obra, temos aqui Habeas Corpus coletivo para mães e crianças da senhora junto com a doutora Juliana Rodrigues Malafaia, a senhora pode fazer uma síntese para o nosso ouvinte? Sérgio, esse caso é extremamente interessante, novamente agradeço ao convite das coordenadoras do livro para participar dessa obra. Esse HC é um marco no STF, ele é um HC coletivo e ele tem por objeto tratar sobre a questão das mulheres, na questão das prisões preventivas de gestantes e mães de crianças abaixo de 12 anos ou que tenham portadores de alguma deficiência. Nesse caso, Sérgio, é muito importante antes de adentrar no HC falar de um outro precedente do Supremo que é a DPF 347 que reconheceu que o sistema prisional se encontra em estado de coisa inconstitucional. Então, o Supremo já tem esse reconhecimento da falência do sistema prisional brasileiro, de todas as dificuldades de implementar política, da atenção em relação ao sistema prisional e aqui, até falando disso, não posso deixar de citar a obra que o ministro Sebastião Reis vai lançar semana que vem no STJ, que também traz esse olhar para a questão prisional no que ele traz no âmbito dos transgêneros e aqui, nesse HC, o que se propõe é analisar essa questão da prisão preventiva dessas mulheres. Teve uma alteração no artigo 318 do Código Penal através do marco da primeira infância que ampliou a possibilidade da prisão domiciliar para mulheres presas provisoriamente quando gestantes ou mães de crianças até 12 anos ou com os filhos que sejam portadores de alguma deficiência. Isso foi impetrado esse HC coletivo pelo Coletivo de Advogados em Direitos Humanos em favor de todas essas mulheres nessa situação. E aqui, Sérgio, o que a gente tem que chamar atenção é o recorte social e de raça porque a justiça e a gente é muito importante eu trago aqui a fala de um advogado norte-americano que eu admiro muito que é o Brian Stevenson que ele fala o seguinte que o oposto da pobreza não é riqueza o oposto da pobreza é justiça. Então, as mulheres ricas e infelizmente em razão do racismo estrutural de uma certa forma mulheres brancas elas são protegidas elas têm acesso à justiça então, o que esse HC se propõe é de trazer essa garantia para essas mulheres pobres, negras invisibilizadas pelo sistema judicial. Então, esse HC ele foi 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 concedido entendendo que que mulheres gestantes lactantes também mães de crianças abaixo de 12 anos ou de portadores de alguma deficiência quando elas estão quando elas são presas provisoriamente elas têm direito à prisão domiciliar e aqui dois pontos importantes nessa decisão dizem respeito à proteção à criança que decorre do artigo 227 da Constituição Federal que entende a proteção constitucional como prioridade absoluta e também um outro ponto é o reconhecimento como toda a sociedade é responsável pela criação dessas crianças então é reconhecer a falência do sistema prisional e saber que ali não é um ambiente saudável você impõe a pena para a criança antes dela nascer né então apesar de ter a lei de execuções penais com trazendo várias possibilidades né dessa criança o Supremo trouxe essa visão sobre como não a criança não pertence a esse lugar fortalecendo né a aplicação do artigo 227 da Constituição Federal que ao meu ver ainda falta uma certa eficácia ainda falta uma certa atenção sobre a atenção das crianças e também a questão da proteção à mulher especialmente na questão do direito dos seus direitos reprodutivos né esses direitos reprodutivos o IDM número 5 entende a questão sobre a melhor saúde materna e o DS 5 sobre a maior igualdade de gênero na sociedade então esse HC ele trouxe né no seu acordo essas duas visões sobre tanto a questão da proteção à criança bem como também a proteção a direitos reprodutivos e aí também a gente tem que trazer reflexão nesse HC sobre a proporcionalidade da prisão preventiva porque aqui a gente está no âmbito que não existe a condenação ainda né então tem-se também a afronta o princípio da presunção de inocência então esse HC nesse aspecto ele é muito fundamental na questão da defesa dos direitos das mulheres reconhecendo a maternidade como um marco na vida da mulher e um momento também muito sensível e de muita de muita atenção então cabe ao Estado essa preocupação com essas mães com essas crianças e essa proteção inclusive analisando aí ponderando né o âmbito da prisão preventiva presunção de inocência e também eu acho muito interessante nesse HC coletivo essa questão de acesso à justiça e direitos de defesa então realmente teve esse precedente que é fundamental professora Manuelita vamos aqui a sua participação um artigo nesse livro o recurso extraordinário 778.889 e a equiparação dos prazos das licenças adotantes gestantes um avanço democrático rumo a autonomia da mulher exato eu escrevi esse artigo sobre esse recurso extraordinário que versa sobre uma servidora pública federal que obteve a guarda provisória de uma criança com pouco mais de um ano e posteriormente a adotou e ela quis ter a licença adotante obteve com prazo da legislação como servidora pública federal ela é regida pela lei 8.112 e essa lei concedia prazos inferiores à licença adotante em relação à licença gestante então essa lei colocava prazos inferiores e também distinguia prazo em razão da idade da criança adotada então no caso dela era pouco mais de um ano ela poderia ter prorrogação mas em suma diante de todo o pedido que ela fez de prorrogação que ela obteve o montante de licença ainda foi inferior à licença gestante ou seja se ela tivesse gestado uma criança ela teria mais tempo um tempo diferente em relação à adoção então nós estamos falando aí já em relação a distinção intragênero estamos falando de mulheres entre si com diferenças de tratamento legal então aquela mulher que é gestante tem um benefício maior do que aquele concedido a mulher adotante então isso chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio desse recurso extraordinário de relatoria do ministro Roberto Barroso e a ideia foi exatamente dar essa interpretação maior em relação à licença então partiu-se de uma interpretação que foi além da biológica porque dizia-se à época que a gestante deveria ter um prazo maior para ter uma recuperação do seu corpo ela gerou ela gestou ela pariu e ela precisaria de um tempo maior que não seria necessário para aquela mulher que adotou ou seja que recebeu a criança no celular e tivemos uma interpretação mais concentrânea com a ideia sistemática da constituição de proteção da mulher e também do interesse da criança essa necessidade de ter um tempo de adaptação dessa criança adotada e de igualização dessa mulher sendo ela gestante ou adotante nós tínhamos na casa no Supremo Tribunal Federal um precedente do ano 2000 um recurso extraordinário número 197.807 que não atualizava essa interpretação e esse recurso fez com que houvesse o manejo do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos após essa decisão do Supremo Tribunal Federal de 2000 a mulher que não obteve êxito aqui no recurso extraordinário ela foi até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em busca desse reconhecimento mas já em 2016 nesse recurso extraordinário de relatoria do ministro Roberto Barroso com essa interpretação que igualizou a licença adotante e a gestante nós tivemos também essa possibilidade de evitar o manejo do sistema interamericano de direitos humanos então essa decisão colocou o Brasil em sintonia também com os parâmetros interamericanos e proporcionou uma visão da autonomia da mulher então a licença não é só em razão do corpo mas também em razão dessa autonomia da mulher é um caso paradigmático emblemático que mais uma vez ilustra o constitucionalismo feminista aqui na corte professora Cristine Peter emenêutica constitucional feminista uma análise do julgamento do recurso extraordinário 576.967 junto com a doutora Carolina Freitas faz uma introdução do que foi esse tema então na verdade desde o início a minha pesquisa ela busca colocar o constitucionalismo feminista em todas as suas seus capítulos em todas as suas vertentes do direito constitucional então nós temos uma teoria do constitucionalismo feminista nós temos uma metodologia do constitucionalismo feminista nós temos uma dogmática do constitucionalismo feminista nós temos uma processualística voltada para o constitucionalismo feminista então cada oportunidade que nós temos eu e Carol que é uma mestranda na USP hoje foi minha aluna aqui em Brasília e estagiária aqui no Supremo uma parceira desse projeto desde as primeiras horas que eu tive a ideia de trazer um pouco a lume a experiência canadense para o Brasil a gente olhou esse tema 72 da repercussão geral para falar sobre metodologia de análise de decisões sobre a perspectiva de gênero como é sabido esse ano de 2023 comemora a resolução que coloca para o poder judiciário uma obrigação de análise de todas as questões sobre perspectiva de gênero a um protocolo nos aliando com os países mais avançados em termos de metodologias para o olhar de gênero perante o poder judiciário e no poder judiciário e a hermenêutica constitucional feminista nada mais é do que dizer como uma constitucionalista ou como um constitucionalista deve prestar atenção na pergunta da mulher quando está analisando uma questão constitucional é uma norma tributária o tema 72 da repercussão geral e a discussão era sobre se incidir ou não contribuição previdenciária sobre o salário maternidade e aí de uma forma neutra e obviamente que no direito constitucional não há neutralidade quando estivermos falando ah, porque o sujeito neutro do direito constitucional ele certamente é homem certamente é branco certamente é de formação intelectual muito elevada então não há essa neutralidade verdadeira né eu digo o direito constitucional tem sexo e não é o feminino então diante dessa perspectiva é muito importante dizer que a hermenêutica constitucional feminista ela vem para elucidar qual é o papel qual é o impacto né dessa decisão dessa interpretação para as mulheres que é fazer a pergunta da mulher né uma pergunta tão cara para a metodologia das teorias feministas em geral e aí nós nos encontramos com essa decisão em que os ministros mesmo sem muita consciência teórica muita consciência metodológica acabaram fazendo a pergunta da mulher né qual é o impacto para as mulheres dessa incidência de contribuição previdenciária e nesse caso é muito óbvio que a incidência seja 100% em mulheres né porque o salário maternidade ele é algo muito vinculado à condição da maternidade que é uma condição puramente feminina mas existem outras decisões em que o Supremo já aplicou essa mesma pergunta por exemplo imposto de renda sobre pensões alimentícias que 90% dessas pensões por estatísticas do IBGE são destinadas de homem para mulheres também a incidência tributária ela onerava muito mais mulheres do que homens e se quiséssemos poderíamos ficar aqui nessa seara tributária falando sobre esses impactos desproporcionais sobre a tributação de mulheres ou de artigos femininos destinados exclusivamente a mulheres como é o caso por exemplo dos absorventes só para citar um exemplo então é a remenente que a constitucional feminista propõe esse olhar que é o mesmo olhar do movimento cadê as mulheres o que as mulheres tem a ver com essa história é um pouco isso Sérgio muito obrigada doutora Cristina Petter muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça você ouvinte acompanha esse debate sobre o constitucionalismo feminista e falamos sobre o livro também que tem esse nome A Proteção Juridicional dos Direitos das Mulheres começa agradecendo a advogada Cristina Neves da Silva muito obrigado por estar conosco aqui muito obrigada pelo convite Sérgio bom dia a todos e a todas professora e procuradora federal Manolita Hermes obrigado também por estar conosco aqui na Rádio Justiça por favor mostre para a Câmara este livro aí que foi tão falado aqui hoje na Rádio Justiça obrigado por estar conosco eu que agradeço imensamente o convite a oportunidade de debater aqui e agradeço também a todas as pessoas que nos acompanharam professora Cristina Peter mais uma vez obrigado obrigada a eu Walter estou com Walter Lima na cabeça Sérgio uma grande alegria estar aqui na Rádio Justiça principalmente para falar como introduzir aqui de tema que me é tão caro e que tem desenvolvido pesquisas tão interessantes para o nosso país onze horas e um minuto o Revista Justiça vai ficando por aqui nossos agradecimentos só você que nos acompanha pelo FM 104,7 pela internet também pelo Youtube apresentação e edição de Sérgio Duarte produção Leandro Bezerra trabalhos técnicos Luiz Alves programação musical Josimar Fernandes coordenação de jornalismo Bárbara Micheline Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal está chegando Felipe Seabra e o capital do rock hoje falando sobre a banda americana Boston bom fim de semana e até segunda e até segunda